A 14ª edição do tão aguardado Campeonato Viva Futebol 2024 está em pleno andamento na Toca da Coruja. Olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas, bateu, classificou! Acabou! Acabou e classifica o Lotrina! Você disse que a bruxa está solta, Elane! O nome peculiar do local foi inspirado pela presença de algumas corujinhas que escolheram o local como seu habitat. Anteriormente o local tinha o nome Arena Imperial. O local foi rebatizado como Toca da Coruja, refletindo a nova moradora. O campeonato está em fase do mata-mata, com jogos repletos de adrenalina e emoção e conta sempre com um grande público aos finais de semana. A grande final está prevista para o dia 16 de março, prometendo ser um momento de celebração e competição acirrada. O Erlande, que está à frente da organização do evento, juntamente com seus parceiros, compartilha entusiasmados sobre o esforço para garantir o sucesso do torneio pelo segundo ano consecutivo à frente. Sim, eu estou na organização segundo ano consecutivo, 2023, 2024. O Nilson é o nosso narrador aqui, a gente fica bem grato por ele estar aqui sempre fazendo parte. A organização é eu e minha equipe, entendeu? O Lucas, o Erivaldo, o Bruno, a Deusimar, a Divina, entendeu? Então a gente fica bem grato por essas pessoas estarem ajudando a gente a fazer o campeonato Viu Futebol 2024. São quantas partidas, quantos times estão escalados para jogar aqui hoje? Esse ano foram 36 equipes, entendeu? Participando do campeonato Viu Futebol. É muito gratificante para a gente fazer um campeonato com... 36 equipes, ainda ficou 8 de fora. Então é muito gratificante para a gente, muito obrigado, entendeu? As equipes, a torcida, muito obrigado à Prefeitura Municipal, o prefeito Ronivon por apoiar o campeonato Futebol Amador. Muito obrigado, prefeito Ronivon. Você é um parceiro e é um cara que a gente merece estar falando na beira de campo, entendeu? Porque é o maior campeonato do Estado Tocantins aqui no Imperial. É o maior campeonato de Porto Nacional. Então a gente fica bem grato ao prefeito, à Secretaria de Esporte, à Helenice, ao secretário Miúdo. Muito obrigado a todos vocês. Inclusive, Hernandes, esse campeonato vai até março, né? Com a grande final que sempre está tendo um grande número de pessoas. Sim, a gente, afinal, está programada para o dia 16 de março. Nós começamos o campeonato dia 13 de janeiro. E, afinal, é um grande show dia 16 de março com o Levanta Saia aqui no campo Porto Imperial. Rodrigo, veio muita coisa pela frente, com certeza. É um campeonato muito caro, um campeonato muito puxado. E começamos agora, estamos entrando aqui no Mata-Mata, né? O campeonato vai até dia 16 de março. É um grande campeonato, com uma premiação maravilhosa, com apoio total da Prefeitura Municipal do nosso prefeito, Ronival Maciel. E está aqui, né? São várias equipes e já estamos aqui na 14ª edição do campeonato de 2024. É o campeonato do Imperial, que agora não é mais a Arena Imperial, agora é Toca da Coruja, né? Devido às corujinhas ali, a gente mudou o nome, Toca da Coruja. Estamos aqui, né? Narrando esse tempo inteiro, do começo até agora, 14ª edição do campeonato. É muita bola para rolar, viu? É muito tempo que a gente está aqui nesse comando, juntamente com o Erlândio, que está na organização do campeonato. E sempre fazendo o bem, Rodrigo, sem olhar a quem. Sempre trazendo alegria, sempre narrando gols, gritando gols maravilhosos, gritando o nome dessa galera que gosta do comando do esporte e dessa organização também, que está muito bem organizada. É o campeonato do Imperial. Inclusive, teve duas partidas agora há pouco, onde uma acabou se classificando, não é isso mesmo? Muita gente participando. O Juventus, um dos melhores times, saiu, deu adeus ao campeonato, perdeu nos pênaltis para o Bamboneira. E também agora o Baita Amigos, outro grande time, perdeu aqui para o Londrina nos pênaltis, estão fora. Então, como se disse, o Erlândio agora há pouco, Nilce, a Bruxa está solta, porque os grandes estão saindo, né? Mas o Jardão venceu hoje. O Jardão foi embora com três pontos na Capanga. E está aí essa grande partida. Vamos agora para mais um jogo, que estamos aqui agora. Vamos mandar ao vivo e à cor isso. E agradecer a você, Rodrigo, que é uma liderança em Porto Nacional, um líder em audiência, trazendo todas as notícias para essa população portuense. Muito obrigado, parceiro. Com uma competição única de paixão pelo futebol e o encanto natural da toca da coruja, esta edição do Campeonato Viva Futebol promete ser uma verdadeira celebração do esporte e da camaradagem. Música